Música Feliz dia e bom bem-vindos em Coffee Notícias aqui na CBA Television. A gente tem uma semana nova, mas a gente também irá rapidamente a nossa semana na terminação de ano aqui. A gente tem uma semana, tem várias coisas para tomar lugar, mas a gente vai pedir uma quantidade de coisas que a gente vai fazer o nosso bem-vindos, para nos concentrarmos na comparação entre justiça e lei, verdade e mentira, líderes, também abuso, maltrato. Esse é o nosso bem-vindos em notícias, mas nós queremos que tem três perguntas clave, que nós queremos que o nosso bem-vindos é um perigo de abusar de não poder. Então, tem três perguntas que o povo pode fazer. Uno, a gente pode me ajudar de verdade. Dois, a gente tem interesse na peça. Ando de três, se o povo confia. A gente tem uma pergunta na guia-toria, como a secretária todos nós temos nos invitados, eu vou informar o mundo, nosso tratamento vai fazer um análise de o que passa a crise entre o governo e o sindicato, e também a necessidade do povo com pobreza espantosa. Fora de dia, nós temos empatia e compadência nos mesmos, e nos visita, nós temos menos recursos, agora fomos para Ketonecê, também tem análise do nosso centro de divertição, quando não tem que abrir, se isso aqui não tem custo demais, então nós vamos analisar esse aqui rato. Para nós vamos lá, o tráfico atualmente, que estamos movendo de Santa Rosa para Yanwê, que é o Loura Verde, mas a luz acende ainda, porque só está, por um amor de gato, é bem a fome, é que nós não temos um pronóstico de tempo, que agora é só está ali. E também um ponto mais importante, mas está com a área de Caracas para a cidade também, o tráfico está bem tranquilo, a escola está seco e cera, quer dizer, o tráfico deve vir mais tranquilo ainda, mas sempre vai, a nossa recomendação está com o Sibô, tendo e sair, e para botar um caminho na tempo, melhor, sair temprano, de maneira como não está chegando a pegada de tráfico, como não está rábia, como não está consumindo, ou se vai correr duro, como põe acidente. O tráfico também tem a área de Brevecat, via de Crotequartir, vai na direcção de Nuáven, também está tranquilo, na área de Santa Maria, lamentávelmente, pode dar uma boa informação, normalmente, na hora daqui, está mais tranquilo, mas hoje, se que está um pouco mais temprano, que na nossa área, o tráfico está bem perto. está, está aqui, está a nossa consideração de tráfico, quando vai tranquila, vai, tráfico está tranquilo, queda tranquilo, tem tráfico, quando chega, quando chega, 5 ou 10 anos, nem na bufí, mas também na bufí, ou na bufí ou na outra pessoa. Dizem que nós estamos bem, com o pronóstico de tempo. Euer, está uma apresentação de El Consolador, e única funerária, que na boca da Bordera, você quer ir, depois que só vai a também. O pronóstico de tempo, para o pessoal e o vecindário, válido, te chamas, meinta seis horas, a oi, te aluna, 18 de dezembro. Tempo, xelo, está, por lo general, parcialmente nublar, e com algum avacero local, e se que está, principalmente, durante mais tarde, a oi, meinta, para o meu dia. Temperatura máxima, vai alcançar 30 grados Celsius, e temperatura mínima, 25 grados Celsius. Só, te sali, 6, 49, e está, baixa, 15 minutos, por seis, seis horas tarde. Viento, for de un direcção, oost, nortoost, e moderada, basta fuerte, força 4, T5, cota 20 para 29 km por hora, off 10 para 21 nudo. Principalmente, durante o dia, a oi, cero, de vez em quando, fuerte, den ráfaga, força 6, cota 40 para 50 km por hora, off 22 para 27 nudo. Situación general, durante o dia, naquilo que está, cegu, temporalmente, nubia na lo plama de nosa área, e agua por cae, den parte na isla. Condición de la man, polo general, moderada, co altura de ola, entre 1 para 2 m, contra 3 paixas de pia. Não vai ter nenhum fenômeno especial, perspectiva, te cujaras aumenta, un cielo parcialmente, da roupa, com roupa e nubia, com algum avacero local. Se você sabe, mas se queda na altura, cada tanto hora, próximo, até o dia sonoro, visita a página de internet, de meteo, www.meteo.segway, ofta me Facebook, Facebook, Meteorological Department, Curacao. Essa que está aí, pronóstico, de tempo. El Consolador, é único agencia funerario, contando um serviço anoche. É oer, dá para dar uma apresentação, de El Consolador, é único funerário, que me dá para dar a você, querido, depois que só vai até também. Nós vamos ter a vista decorar, nós vamos começar com extra, extra, arriba da sua front page, é o primeiro ponto que está enfatizado, é acordo com o banco central, é comunicado com a sala, é a contratação econômica, a continuar na Curacao, durante o dia de dois quartal, de 2017. Isso explica aqui, com o comunicado, com também, tem outro corão também, isso explica aqui, com a consequência, não é isso aqui, mas também, tirou luz para 2018, com o custo, por câmbio, de uma forma positiva. Na banda de reação, você mira, o Hombra agrediu, passou a ninguém, o grupo de Hombra, vai ver se, sul de lante, não é isso aqui, na Zuarra, me sande, não é batia, sim misericórdia, e a pecorre ronde, ronde corção, que brinde seu coração, com o nosso portão, falta de misericórdia, assim, não. E, naturalmente, o atracador 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 uma contratação econômica a consequência de uma barrada de exportação devido principalmente a crise econômica na Venezuela. Además, o consumo privado abaixa por motivo da caída de força de compra, de inflação e o deterioro da situação no mercado laboral. Até o mês de abril de 2018 está projetando uma melhorância de saque, principalmente um aumento de inversão privada em outros assuntos, entre outros o sector de turismo. Sin embargo, o efeito da crise na Venezuela e na economia de Kosovo continua. E assim, a dada mais tanta informação, se evitamos, buscamos uma última notícia, mas também tem bala também, está comunicado com a sala, a maioria dos correntes está comunicado aqui, mas tem aspecto técnico que está bom para a água também para o bom mês na altura de hoje. Na entrega de classe traduz, página 4, mas a entrega do conceito de lei para a pensão general, não se explica que ela é que não está, o senhor Hansi, que não está começando a comissar com ela, que não está no rosto, vai ratificando a visita, ela vem back, não se é ajusta, não está em publicidade, pertence para o rosto, mas o que está faltando para a vista, está errando, não está no rosto, não está no rosto, não está no rosto, não está no rosto, não está no rosto. quanto tempo dura para o médico que ela é aqui, que está claro? Dois lunas, três lunas, seis lunas, um ano, dois anos, então ainda não está dentro do mesmo rosto, que não? Mas só tem um curso importante assim, que a gente está a obrigar, o artículo está a obrigar, está a explicar, é o comunicado, obrigar a gente não trabalha para a arma, e não está a gente para a arma, não tem um pensão, só a arma, não tem um pensão, tem um pensão, aqui está a marcar, não tem uma pessoa, que se agora vai, é para ir com o pensão, para ir com a proposta também, para salários mínimos, sueldo mínimo, também está a mesma coisa, vai, esse candidato, é dois trabalhos, então se não quitamos, vai começar de novo, se não vai seguir, se está três anos, quatro anos, cinco anos, vai seguir, que quantidade ainda. Então, o que é que está a pique, é ideia também, é assim, é lei. Interessante, na xe, eu sou, desde a dívida, aqui, na Fret Wheel, nós todos conhecemos, o senhor Fret Wheel, ela entregou, para mim, exemplar de seu book, na pastor Calvin Warlach, que trata o tema, é boa notícia de Cristo, pero, o book, seu subtítulo, também se não se invita, para o beleza, é comunicado aqui, o subtítulo está, é Enseñança Desviante, de parte da Iglesia Católica Romana, é um resumo, é comunicado, é um tamanho chiquito, 40 para 45 páginas, mas, o senhor Fret Wheel está reconhecendo, que é Tabata, católico romano, que se nota mais, é um estúdio de Bébel, ou de guia de pastor Calvin Warlach, Iglesia Gracia Abundante, é uma quantidade de coisas, que é Tabata, é um open-air, que não é tradição, mas, que é o Bébel, como fonte, para tomar decisões, que é a verdade, que é a mentira, que é a costa, que é a Deus, que é a abogada, e não, que é a tradição, ocorrendo na impunidade, é importante, buscar a informação, aqui, tem o Corandão, todo o Corandão, está para pedir, vai a última notícia, também, então, vamos lá, mais, aqui, vamos lá, onde vamos, buscar, para comprar 44, 45 páginas, vamos lá, nos tiverem pagar, para ficar quieto, na página de Escoata, escojo o vez, de nutrientes, é a causa principal, de hipoglucomia, é isso, é o que vi, para Mely Berglant, Mely Berglant, quase, semanalmente, está fazendo um enfoque, arriba, saúde, e peso, nós esperamos, de ter um dia, também, secanoso, que não, 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 é isso, de forma insistente, está compartilhando, é informação, é informação, sim, estratégia, para escrever, para o povo local, mas, está, mais, visual, mais visual, para só, é um público, que está lendo, tanto assim, também, é, de última notícia, é página, é página, de Pimple, não, é página, de Pimple, é Pimple, e está, assim, na popular, para sobrar, está cada, na antiquito, não, está passando, é coisa, de mais importante, como é, como é, se está na altura, e já, e onde, é coisa, que nós, invitamos, para o povoar, tem a última notícia, tem a notícia, que está, que tem, de, de, um, deixando, depois, nós, . Tem a notícia, editorial, muito violência, teorista, uma realidade. Esse problema, vocês estão buscando, é bala aqui, Para sobrar. Chate tem batido o coração do povo aqui. Está sendo um análise de desenvolvimento de coisas que estão trabalhando quando não podem seguir e não podem seguir. E tem visto, o que aconteceu durante uma festa, está uma coisa terrível por acusar o mal uso de álcool de substância. Então, você está perguntando o que está fazendo. Antes de dizer, é falta, é ético. É lugar, não tem que abrir muito lá. Passa três horas de madrugada, ele precisa na boneca de coisa que importa. É três horas. Cinco para três em vista de fora. Então, você está passando e não tem que chegar lá. Então, você está tendo lá. O uso de álcool, mas com bom é equipe de bar para lançar. Como não serve álcool? Passou um bom barman, sabe, pode ser na promebo tem um shot grande, mas, segundo o que ele está vir a pisar, está off, protegebo, está obrigada a protegebo para não vir a fuma. Mas agora, se vir a fuma, você está com o canto, você está com o espetáculo, você está com o violento. Antes, você vai lá, você tem que remarcar que o problema que vai intervenir está tendo com a filma, tanto que eu acho na filma, ao menos para a mira, não está a mira assim, com a segurança à tarde, então, uma pergunta com a nossa lanta, que dê a inspecção para o WTC para tomar lugar, para saber não facilitar o problema, está muito tico para um volume assim na grande de renda. Agora, vou ter que mil, dois mil e renda, vou ter pedido para o problema, para sobrar, ou não, comendo a porta, não é, abriu a mente, de barriga, porque o trem está saindo na carreira, mas também, tem certos momentos em que tem aglomeração, porque tem problema que passa, se você puxa para frente, se você puxa para frente, se você puxa para frente, não há problema, é só que se a vista não pode passar para frente, não pode passar para frente, não pode passar para o bem, não pode passar para o bem. A polícia tem e a gente aqui na vista, ou não é, acaba. O homem bateu e desfigurou a sua cara na WTC durante uma fiesta de barriga, com força, 10 bilhões é força e tem a cara de maneira que não é. E nós tudo a WACA é, o mais é mais triste, ela corre ao mundo quando se trata de um tempo de paz e tranquilidade. Notícia local, o governo Zita, Steve, Amanda, Sean Corness, Abribeck, negociam com o time MDP, MDP, acera, para a falta de cumprimento de regra OPC, sério, leça é artículo aqui na ANA, se é a verdade, antes de nós tínhamos um problema sério para sobrar, lê-me se conta para um entorno, e uma vez um lugar que é será, a gente vem com transparência, que ora, quando tem um de cumprimento, que não tem um tipo de cumprimento, que não tem um problema, mas também uma quantidade de... passando um permito a estrova e o empleado de ases do trabalho. Mágina 9, nós volvemos em rearticulo de Meli Bergland, nosso bem-vitei no programa, para compartilhar. Está passando com nós um par de pontos importantes, tocante de nossa saúde. Nós temos que cuidar de nossa saúde. Nós gastamos de saúde mais a mais alto mês. E agora nós cuidamos de saúde bom para nós meses, porque se não saem, nós contamos o tempo, está uma semana, duas semanas, mas agora está a coisa crônica. Dórico, botar uma. Agora, botar, usa muito suco. Agora, botar, come demais. Agora, esse é, não come, assim, não é efeito. Não está a virar crônico, está aqui da sufre, de coque, não. Obviamente, na costa da sufre, de migrante, pressão, estresse. Se nós vivemos mais saúde, se nós conhecemos culpa, se nós sabe, quatro suplementos, não, isso ajuda a nós. E se nós, por assim, é exercício, não. Isso ajuda a nós. Ao menos, não sabe, quando nós mesmos, não causa daína dos mesmos. Conhece a virar mal e morrer, é aceita verdade. Permitirar, mas, não é necessariamente, sentirar, até morrer muito mais tarde. Eu coloco a zona, Victoria, Victoria e Boys, 2-0, Panam, primeira, Victoria, eu rolo, a dar, a veste, a 2-1, e o Debi, a barba, a empatada, a 2-2. Meu amigo, Mancha, filha, matou, é condenado. Mas, eu pegue a energia, Mancha, tem. E também, segundo a conferência, Riba, é futuro político de Caribe, administrar para a Holanda, reunindo Antias e Caribe, de sua totalidade, tirar um vista, Densi, para mostrar o que está passando também, aí na Boneiro. E finalmente, Riba, página 18, 19, sempre vai, bala donando honor, nos deportistas, na un série de potret, vai, den, o que é potret, o que é joven, den, intercâmbio deportivo entre Boneiro e Corsau, den, o que é polo, o que é, o que é, o joven, nos está invitando, o que é boçanês, den, bala, taluz, e desac, aqui. Finalmente, segundo o senhor, Gerard Scott, parlamentário, o Instituto, o EODC, corrompi, todo o raporte, trae a dor de não, e que dava da ponto de salida, para posicionar um político, e hasta, den corte, a ue, não credibilidade, nul, em um golpe na democracia, uma vergüenza, e esse, den forma sistemático, senhor, Scott, está, desbaratado, e o raporte, não, tecnicamente, está tirando o cnepo, como se fosse, da não, de não gobernação, a cometer errores, essa aqui, não só passa de corana, já, vamos lá, nós que precisamos, buscar tudo de cinco coranas, nossa situação, apertar, planificá-lo, mas tem de escogir, um ou dois coranas, o que é que você escolhe, importante para você ler, para você dar boa altura, um do que é que complementar, boa informação, com o que tem na internet, na televisão, e notícias, e também no canal internacional, CNN, Fox News, CNN, Fox News, CNN, bate Trump, Fox News, defende Trump, que esse, eu vou ter um fundo de vista, balançar, e também, na televisão, na Europa, na qual é o som, da BBC, eu vou ter um bom balanço, de verdade, que conta a notícia, que conta a agenda, que é notícia, que é uma forma, de protetar, sempre vai a notícia, que é uma forma, of, as sensações, pintas um blanco, pintas um preto, abo, mas essa é verdade, para não ganhar, abo, essa é que nós chega na, fim de consideração, de nós, corra a na chave, vamos lá para um corte comercial, para nós, virar um análise crítico, de o que está acontecendo, dentro do mundo, no sindical, dentro do mundo sindical, dentro do mundo, mas também, dentro da necessidade do povo, ante uma pergunta clave, como assim, de qual é parlamentar, agora, está para fora do governo, está visto a coisa, agora, chega o governo, e não está cumprindo, que está, e o que está movendo, ante a pergunta, não é como assim, na comienzo, o líder está sempre, vai dar uma posição, peligrosa, de mal usar, seu poder, para pedir abuso de poder, vamos, isso aqui, nosso Green Bank, vamos para um corte comercial, e vamos para um corte comercial,